Tá todo mundo muito doido, né? Porque eu lembro que eu comentei numa mesa com amigos, assim, que eu tinha que fazer endoscopia, começou uma discussão. Ah, do Oswaldo Cruz é a melhor, é uma droga maravilhosa. Não, imagina, do Samaritano eu fiquei muito mais louco, durou um dia inteiro. A galera começa a conversar como se fosse uma balada fazer endoscopia, né? A galera tá viciada em remédio. Farmácia é a nova balada. Eu sou a Tati Bernardi, tenho 37 anos, sou escritora, roteirista. O que os meus amigos não sabem sobre mim que eu gostaria que eles soubessem? Eu falo mal de todos eles. E não é falta de amor, é porque a gente fala mal mesmo. Quem fala muito, fala mal. Então, assim, eu tô o tempo inteiro falando mal de todos eles, pra amigos em comum que também estão falando mal deles, eu tenho certeza que eles estão falando mal de mim e isso não é pouco amor. Qualquer pessoa sincera vai admitir que ela é também muito falsa. Eu acho que dentro de mim tem uma boa diretora de todos os meus personagens. Eu tenho uma necessidade de transformar tudo. Então, assim, uma tristeza, ou uma fobia, ou um dia que deu todo errado, ou um acesso de fúria. Tudo isso eu tenho uma necessidade de transformar em algo. Eu não sei se eu vou transformar numa peça de teatro, ou se eu vou simplesmente entreter amigos numa mesa de jantar. Mas aquilo vai virar algo. Tive esse sonho uma vez e ficou como um grande símbolo do que é ser adulta pra mim. Sou eu num metrô. O metrô chega, todo mundo entra. Eu não consigo entrar e eu perco o metrô. Eu penso, tudo bem, eu pego o próximo. E o próximo nunca vem e eu fico completamente sozinha num lugar que não tem um único ser humano, esperando eternamente um outro metrô que nunca vem e eu acordo. E aí eu descobri, na terapia, contando desse sonho, que é uma sensação que eu tenho, que eu perdi o bonde pra virar adulta. Estamos aí com 37 anos, né? Chegando aos 40. E eu faço, eu tenho uma vida adulta, eu sou adulta, eu faço coisas de adulta, mas eu não me sinto adulta. Seis meses atrás eu tive uma intoxicação alimentar, liguei duas horas da manhã pra minha mãe chorando. Mãe, pelo amor de Deus, vai ficar comigo? Eu tô muito assustada, eu tô passando muito mal. As pessoas trabalham pra pagar a conta, as pessoas têm filho porque tá na hora de ter, as pessoas casam porque todo mundo casou, as pessoas não entendem porque elas acordam cedo e vão pra um escritório, as pessoas odeiam o que fazem, as pessoas vão num show porque os amigos estão indo, não sabem nem se gostam daquela banda, né? E eu tenho tão certo o meu lugar no mundo, é tão claro pra mim o prazer, o que escrever me traz, assim, eu acho tão mágico que eu quero que isso aconteça em todas as outras áreas da minha vida. Porque eu sei que dá pra viver com essa certeza de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Eu experimento isso na minha vida profissional. O conselho eu daria pra mim mesma se eu pudesse voltar no tempo. Eu diria pra mim, o teu gosto pra homem vai melhorar muito. Esses caras que você gosta agora são pessoas que depois você vai cruzar na rua e vai ficar desesperada de pensar, eu já estive lá. Então, não perde seu tempo aí, não sofre muito, faz parte da vida passar por esses caras, mas vai me dar uma boa melhorada ao seu gosto. Então, eu acho que eu me tiraria de algumas situações, assim, de um gosto muito estranho que eu tinha. Para rapazes. O que eu faço pra relaxar? Toma um rivotril. Não, olha, o que eu faço pra relaxar? Sexo relaxa, né? Já fiz mais, hoje em dia eu tenho feito menos, porque uma vez casada, a gente já não faz mais tanto. Você começa a desabafar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho